O Ernesto nos convidou O Ernesto nos convidou No chão dele mora no país Mas quando encontremos ninguém Nós contemos uma baita de uma reza Da outra vez, nós não vai mais Da outra vez, nós não vai mais Da outra vez, nós não vai mais Da outra vez, nós não vai mais